A uma prova do final do Campeonato de Portugal de Rally, Gil Antunes é já o virtual campeão nacional na categoria de duas rodas motrizes, um título que o piloto de Sintra perseguia há já algum tempo. Conseguimos levar daqui uma vitória e consecutivamente com essa vitória o título nacional nas duas rodas motrizes e na categoria RC3. É festejar, era um título que eu ambicionava já há três anos, sempre vice-campeão e este ano foi o nosso ano. Um ano de festa, muito trabalho e evolução com os carros de duas rodas motrizes a ser uma ótima escola. Na minha opinião acho que sim, e acho que deve-se começar sempre por carros inferiores, carros em que nós consigamos exigir dos carros e não os carros exigir do piloto. Conquistado o título é tempo de pensar na próxima temporada. Para 2020 nada está ainda definido. Sim, nós estamos a trabalhar no projeto para o próximo ano, ainda está no segredo dos deuses, como costumo dizer, estamos a trabalhar, queremos passar para outra categoria, superior à que estamos atualmente, mas nada está definido ainda. Certo é que o tempo agora é de fazer contas e abraçar outros desafios. A ideia é fazer a nova temporada ao volante de um R5 ou pensar numa solução intermédia.